Você não quer conversar? Não! Você gosta que a mamãe brinca com você? Não! E você gosta de ver filmes? Não! Você não gosta de nada agora, né? É. Você vai embora? Não! Oi câmera. Meu nome é Fernando, eu tenho 7 anos e não sei. Eu sou a Rafaela, tenho Nadine e sou filha da Cista. Sente? Opa! Sabe onde a sua mamãe trabalha? Não! Você sabe o que ela faz no trabalho dela? Não! Você sabe o que ela faz no trabalho dela? Não! Você sabe que a minha mãe trabalha no banco, eu não sei o que ela faz. Conta para ela onde a mamãe trabalha. Estou lá! Onde? Estou lá! Ela empresta dinheiro para as pessoas que precisam. Minha mãe trabalha com cartão de crédito, ela que faz cartão de crédito dos 60. E o que você mais gosta na sua mãe? Sem fugir! Sério! Ela é legal, ela é amorosa e me ajuda como eu preciso. O que a mãe gosta da minha mãe é tudo, tudo, tudo! Eu deixei de ser a Camila, eu sou uma entidade, eu sou a mãe, aquela que vai no subconsciente, no consciente, aquela que ele vai tratar na terapia, aquele que vai levar para o resto da vida, como exemplos bons e ruins. Acho que amor e aprendizado resume a relação que eu tenho com meu filho. Me tornou consciente de que eu tinha ali uma responsabilidade por aquela vidinha que depende em tudo de mim. É uma alegria, eu vivo para eles, assim, eles hoje em dia são a minha vida. Um amor inexplicável, algo que eu nunca senti antes na vida. Meu nome é Fabiana, eu sou jornalista do site Seis Minutos aqui do C6 Bank e sou mãe do Fernando Cazu. Eu sou Camila Primazzi, eu sou Product Manager de Conta Corrente aqui no C6 e mãe do Vicente, de 3 anos. Meu nome é Andréia, sou analista de ouvidoria aqui no C6. Sou a mãe da Catarina, de 4 anos. Eu sou a Suelina Eri, sou gerente de operações no C6 Bank. Eu sou mãe do Pedro, de 10 anos, dos gêmeos Manuela e Eduardo, de 7 anos. Eu sou a Cisa, eu sou responsável pelos cartões aqui do C6. Eu sou mãe da Rafa, Rafaela, de 9 anos e do Guilherme, de 2 anos.